O que é que vocês se associaram à World Bike Tour? O que é incrível, aliás pode-se ver pela imagem, pela quantidade de pessoas que participam, por este ambiente esportivo que se vive aqui à volta e também por estar muito ligado à questão da sustentabilidade. Basicamente a Biond são as bioindústrias de base florestal, temos associados como a Navigator, a Altria, a DSMIT e a Renova e portanto são produtos com os quais os portugueses se identificam no seu dia-a-dia. Esta questão da sustentabilidade tem a ver com as duas dimensões que nós representamos, a dimensão de base florestal, ou seja, plantamos floresta e gerimos floresta, que tem tudo a ver, por exemplo, com o sequestro de carbono, são 30 toneladas por hectare por ano em termos de sequestro de carbono e depois esta vertente esportiva com as quais também nos identificamos muito. E agora a pergunta é, alguém da Biond vai correr? Vamos, trouxemos colegas, quer da própria Biond, quer das nossas associadas, eu vou, estou aqui pronto para me equipar. Já pronto, já pronto. Daqui a 30 segundos, falta saber se eles chegam ou o Eiras, essa é a questão. Chegamos todos, eu vou tuc-tuc, vocês vão de bicicleta, chegamos todos.